Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, olha só quem chegou aqui no servidor oficial do PTR do Overwatch, o novo herói Ash, nova heroína. Então, pela primeira vez, eu vou testar ela aqui pra vocês em vídeo. A gente fez já dois vídeos pra vocês, o primeiro deles foi mostrando as habilidades dela e depois a gente fez um vídeo falando sobre uma gameplay que tava rolando na BlizzCon de um jogador profissional. E basicamente era isso que a gente tinha, a gente não podia testar ainda porque não tinha chego no servidor oficial. Agora, finalmente, nós estamos aqui e podemos testar ela, tá? Então, vamos lá. As habilidades, né? Até eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram nesses vídeos pra mim, que era uma delas se ela tinha alguma passiva. E pelo que vemos aqui, ela não tem nenhuma habilidade passiva. Ela tem a escopeta dela, né? Que é uma habilidade. Tem também a víbora, que é o rifle semi-automático. Tem o bob e tem a dinamite. Então, eu não vou ler. Já vamos testar direto aqui, basicamente, o que ela tem. Então, vamos começar pelo rifle. Uma coisa que eu já tava percebendo aqui, ó, é que se você atirar com ela e ficar segurando o dedo no mouse, no lado esquerdo do mouse, ela não atira. Você precisa ficar apertando sempre, ó. Você precisa sempre ficar apertando pra ela atirar. Você não consegue segurar, senão ela não atira. Isso é, não digo que é ruim, mas a tendinite, né? Pra quem não sabe o que é a tendinite, é uma lesão aí por fazer movimentos repetitivos, agradece, né? Então, você vai ter que ficar apertando o botão do mouse pra ela ficar atirando. E, além disso, ela também tem um scopezinho. Se você botar o scopezinho... Pelo que eu entendi aqui, o scope, ela... Quando tá com o scope ativado, a cadência dela é menor. Ela atira mais lentamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E se você atirar sem o scope... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É bem mais rápido. Então, é bem mais rápido mesmo você atirar sem. Só que, provavelmente, né? Pegando pela lógica, se você atirar sem o scope, o tiro deve espalhar mais. E se você usar o scope, ele deve ser mais preciso. Deixa eu matar o bot aqui. Pelo que eu dei uma olhada nas informações dela também em um site, ela dá 40 de dano, o tiro dela. Olha só, é quase metade da vida do bot, velho. Vamos ver na cabeça. Olha isso, é quase um sniper, é quase hit kill no bot, velho. É muito forte esse tiro com o scope. Vamos tentar agora o tiro sem o scope. Galera, eu vou fazer vários testes aqui, tá? Tipo, ficar olhando, ficar testando dano. Pra gente ter uma melhor noção de como esse personagem é. Olha só, o tiro com o scope dá mais dano. Já dá pra perceber claramente isso. Claramente. Então é isso, galera. Esse é o rifle semiautomático dela. A gente já percebe aí como funciona. Agora vamos ver... Vamos ver a movimentação dela com a escopeta. Puxei a escopeta. Ah, beleza. Ela não puxa a escopeta e daí você dá o comando. Quando você apertar já a habilidade, ele já vai atirar pra frente ou pra onde você estiver mirando. Então, por exemplo, eu quero atirar pra baixo. Aí sim, você mira pra baixo e usa a escopeta. Tá? Então, fiquem prestando atenção. Porque, por exemplo, se tem um inimigo na sua frente, você pode fazer isso aqui, ó. O inimigo tá vindo. Ele tá vindo. Pá! Você repulsa ele e você pode utilizar isso tanto pra derrubar a pessoa. Vamos testar se vai longe mesmo. Deixa o botzinho vir. Vou jogar ele pra longe. Ó, dá pra levantar bem o inimigo. Então, dá pra derrubar tranquilamente, cara. Tranquilamente. Cara, eu gostei desse... Desse escopezinho dela. Então tá, é basicamente isso, galera. Movimentação. Ó, e ele vai bem... Será que eu consigo subir aqui? Vamos tentar? Deixa eu voltar o cooldown. Vou tentar subir aqui. Eu acho que não é tão alto assim o suficiente pra subir ali, velho. Mas vamos ver. Nossa! É. É alto o suficiente. Ela voa. Ela voa. Será que a gente consegue passar pro outro lado? Vamos tentar? Vamos tentar, vamos tentar. Ah! Interessante. Dá pra perceber que ela pega uma altura e ela meio que se mantém nessa altura. Legal. Dá pra subir em locais assim, bem surpreendentes com ela e eu não esperava tanto isso assim. Achei que era um pouquinho mais baixo. Aí a gente vem agora pra granada, né? Ela joga dinamite. Demora um, dois, três. Três segundos pra explodir sozinha, né? Mas... Você pode fazer aquela maracutaia. Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode acertar ela com o tiro que ela vai explodir antes. E além disso, o inimigo vai continuar tomando dano do fogo ao longo do tempo. Será que vai matar? Vamos ver. Tá. Ó, ó o dano. Ó como desce. Dá pra ver que... Desceu bastante, mas não chegou a matar ele. Eu acho que o bot tem 250, 200 de vida. Acho que é 200, né? Se eu não me engano. Então dá pra perceber que não é tão... Não é tanto dano assim, ó. Mas ele se machuca bastante até, mas não chega a matar. Interessante. Isso aqui, cara, na carga, por exemplo. Sei lá, o time tá contestando a carga ali no final com três caras voando ali. Esse dano extra de fogo é bem interessante. Então isso aqui dá pra fazer uma estratégia bem legal. É uma das habilidades mais legais dela. Ela tem basicamente essas duas habilidades, né? A movimentação e a dinamite. Então, tipo, não tem muita coisa também no personagem, né? Ele é um personagem, assim, digamos que... Bem simples. Não parece ser tão difícil de jogar como parecia na gameplay. É basicamente tiro. Você atira. Você se movimenta. Você usa a granada. E é isso. Agora vem o grande diferencial do personagem. Que é o Bob, que é o Ultimate, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu tinha uma dúvida em questão do Bob. Se ele continuaria andando pra frente eternamente. Ou se ele pararia em algum momento. Então vamos lá. Vai, Bob. Ok. Ele vai eternamente. Ele vai eternamente e depois para. Tá, ele não se movimenta mais. É isso. Tá. Ele parou. Ele não se movimentou mais. Mais uma coisa que... Enquanto eu pego a Ultimate de novo aqui. Eu quero comentar com vocês. Jeff Kaplan falou em uma gameplay. Tava até vendo. Ele comentando que os inimigos... Quando dão dano no Bob. Você vai poder pegar os seus healers. Por exemplo. Se você for suporte do time. Além de curar o time. Você também pode curar o Bob. E isso é bem interessante. Porque assim você mantém ele vivo. Mas pelo que eu vi. Ele não dura tanto tempo. Online. Eu vou até contar depois. Eu acho que provavelmente uns 8 segundos. 10 segundos no máximo. Que ele fica disponível. Ali dando dano. Então eu não sei se é tão viável. Assim ficar curando ele. Porque ele fica muito pouco tempo. Pelo que eu percebo. Como jogador já de... Desde o beta. É que esse personagem vai ter que ter modificações. Porque ele me parece meio fraco. Eu acho ele um pouco fraco. Vamos lá. Eu vou jogar o Bob aqui. Não tem como controlar ele. Ele dá o stun no cara quando ele chega. Ele continua dando dano. E é isso cara. Tipo... Eu particularmente esperava mais desse ultimate. Eu esperava que eu pudesse controlar ele. Que eu pudesse selecionar. Por exemplo. Ah eu joguei ele lá naquela parede. Ele ficou lá. Só que agora eu quero que ele venha pra cá. Aí podia ter algum comando. Uma habilidade pra eu pedir. E marcar esse local. Pra ele vir pra cá. Entendeu? E durar mais tempo. E o dano dele ser um pouco mais baixo. Porque por exemplo. A torre do Torb. Ela dura o tempo todo. Desde que alguém quebre. Ou você tire. Então não faz muito sentido. Assim sabe. Tipo. Podia ser uma habilidade um pouco mais fraca. Só que durasse um pouco mais de tempo. E eu pudesse controlar ela. Se movimentando pelo mapa. Entendeu? Por exemplo. Ah vem pra cá agora. Ah eu quero que venha pra cá agora. Então ia ficar bem mais interessante. Do que simplesmente jogar ele. Ele durar 8 segundos. Dá um dano absurdo. Dá um stun e só. Sinceramente me decepcionou um pouco essa ultimate. Eu esperava um pouco mais. Eu não sei vocês. Eu quero que vocês comentem aqui. O que vocês acharam. Tá? Se for novo aqui também. Se inscreva na central. E eu trago pra vocês informações. E testes assim. Que a gente fizer aqui. Beleza? Então é isso galera. Essas são as habilidades. Esse é o novo herói. Ele já está disponível. No PTR pra testar. E comenta aí o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Fui.